Música Música Então ó, papel e caneta na mão para aprender uma receita maravilhosa preparado pelo chefe renomado Armando Pugliese Um prazer ter aqui no nosso programa, viu Armando? Prazer, bem vindo a nossa casa O que você vai preparar para a gente, hein? Eu vou preparar hoje um risoto coreano Na verdade é um arroz frito parecido com um arroz chinês que a gente está acostumado a comer mas com um toque de Coreia Leva o que? Quais são os ingredientes? Um pouquinho de tudo A gente tem arvilha torta, cenoura, abobrinha filé, ovo, acelga É uma misturada bem legal É um prato bem sofisticado também, né? Sim, dentro da cultura deles é bem sofisticado Então me conta um pouquinho da sua história Você já fez de tudo um pouco pelo jeito, né? Da onde vem a sua paixão pela gastronomia? Desde pequeno Eu acompanhava minha babá cozinhando em casa Ficava olhando e aprendendo Aprendendo e me metendo nas coisas que ela fazia E... Eu sempre fui apaixonado por isso mas depois tive que optar por uma carreira mais sólida na época Fiz administração mas logo que acabou eu encontrei uma brechinha na cozinha e voltei para fazer o que eu queria Eu sei que vários nomes fortes, né? Famosos, já passaram aqui pelo seu restaurante Não só esse, mas nos outros que você também já cozinhou Diz pra mim, quem são? A gente tem uns apitueis que são uns amigos nossos que a gente acabou fazendo amizade Tem o Armando Babaioff que vem sempre Tiago Lacerda com o Traz das Peças Cássio Rei já passou por aqui sempre tem uma turma que passa ou que não passa por aqui ou a gente encontra em algum evento que faz fora E você tá sempre cozinhando pra eles? Vira e mexe a gente cozinha Outra curiosidade bacana é que você já foi também pro Castelo da Caras, né? Pra Ilha da Caras Pra Ilha da Caras esse ano pra fazer um menu pernambucano um almoço lá e levei um pouquinho da cultura da gente pra lá Então vamos lá vamos preparar o prato que é um risoto coreano Tô curiosa, vamos lá! Vamos começar com óleo de gergelim com a panela bem quente um filé tem que dar uma selada nele nós vamos entrar com os legumes que é abobrinha cenoura ervilha torta fogomelos agora a gente vai entrar com o arroz porque a gente quer aquele frito É arroz normal? Não, esse é arroz de sushi nós vamos temperar agora tudo com molho de peixe também é um molho de peixe japonês vinagre de arroz e shoyu Agora tem um toque especial, né? A gente vai entrar com o gergelim preto agora a conserva de acelga que é o que vai dar um pouquinho de picância no prato e por último a gente vai entrar com o ovo Hum, o cheirinho tá maravilhoso Ela tá pronta foi super rápido bem facinha de fazer agora é só degustar Vamos lá Tô com água na boca É, só montar o prato agora Além de cheiroso o prato também ficou muito bonito é importante, né? ter uma boa apresentação É, é o primeiro contato que o cliente tem, né? com a comida Então... Come com os olhos, né? Pressionar primeiro com a apresentação depois com o sabor Vamos lá E combina também com que bebida? O que você recomenda? Geralmente os pratos orientais é recomendado o saquê ou então o vinho branco bem leve Do jeito que tá aqui Do jeito que tá aí Então vamos lá quero provar Hum... Uma delícia Adorei Tem um toque picante também, né? Tem Ele tem um fundo picante mas super leve Bem suave, né? Uma delícia Que enlouqueça ninguém, né? Só vai enlouquecer querendo comer mais e mais e mais É, da proposta é essa Olha, uma delícia E a receita completa você encontra no nosso site Entra lá e aprenda a fazer esse prato maravilhoso Muito obrigada Adorei Obrigado Querendo voltar estaremos aqui Vou voltar sempre Nem se preocupe Nem se preocupe Todos